E hoje, está ensinando a fazer o bichinho de laranja Você vai usar pilera Estou colocando quatro laranjas aqui Agora o ideal é você pegar uma laranja assim Que já esteja acudecendo Que é para a música vir e colocar a larva dela mais rápido Porque se você pegar uma laranja nova assim Vai demorar para acudercer E vai demorar para você fazer o bichinho Você vai pegar a pilera Estou usando um tiro só Vai usar um tiro Vai pegar um filho de clera Vai pegar Vai deixar a clera toda úmida com a laranja Vai amendecer a clera Deixar bem úmida É para a clera azedar Aí você mistura Depois está botando um pouquinho de água também Se o caldo da laranja for pouco Depois está botando um pouquinho de água Depois você vai cortar a laranja que está podre E vai deixar metade dentro Metade fora assim de lado Aqui é para a música vir Colocar a larva dela aqui E descer E aqui você vai colocar para a lava se alimentar Você chega e coloca assim A laranja já está perdendo Aqui a música vai vir mais rápido Você deixa dessa forma Aí a mosca vai vir Botar a larva A clera vai azedar Por causa da laranja E vai encher de mosca Com o tempo você vai ter que ir trocando Você pode tirar a laranja Vim e colocar uma manga Colocar uma mão Tem que estar alimentando As lavas para estar crescendo mais rápido Mais ou menos com uns 15 dias Vai estar cheio de mosca Vai estar cheio de lava E sempre você tem que estar trocando a clera Botei um quilo Mas daqui uns 15 dias você bota mais um quilo Sempre botando comida Botando laranja Botando manga As bandas da manga Pode botar qualquer tipo de fruta Que ela se alimenta Certo? A dica é essa que eu dou para vocês E se gostaram desse vídeo Curte aí Se inscreve no canal Valeu